Hey guys, it's a pegaguardia, bem vindos a mais um vídeo, faz um tempo que eu não gravo vídeo, mas fazer live eu faço de vez em quando, mas enfim, bem vindos a mais um vídeo no canal, e bom, vídeo de hoje, meus amigos, vocês sabem que eu fiz live esses dias aí do Spider-Man 2 e Enter Electro, isso porque ano passado eu tinha feito uma série completa do primeiro Homem-Aranha, eu tô aqui no meu save, que eu até zerei esse jogo em live, inclusive cardzinho na tela, tá, pra quem tiver interessado, ou vai estar na descrição, o que tiver primeiro já tá bom, até rimou isso aí, a beleza, o que eu liberei foi justamente isso aqui, tá, de roupa, quando eu joguei no hard lá em live, tá, então eu vou primeiro, eu vou jogar com o Spider-Man, não, eu vou jogar com o Spider-Man normal, e tem esse daqui, ok, e o Battle Damaged, que é o da Batalha do Electro, né, da última, da última fase lá, mas enfim, não é isso que eu quero trazer pra vocês, e sim um glitch, meus queridos, sim, um glitch, que seria na fase do, na fase do Heart of Darkness, tá, na fase do Heart of Darkness, e o que se trata esse glitch? Essa é a segunda parte da missão do trem, certo? A gente tem que ir na porta do trem número 7. Primeiramente, tá, vocês vão passar a fase normalmente aqui, ó, Isso seria um skip, tá, eu tenho que agradecer os speedrunners que fazem o speedrun desse jogo aqui, porque sem eles eu não faria esse vídeo aqui, beleza, então... Então, a gente vai precisar desse trecho aqui, tá, é só passar a T nisso aqui, é brincadeira, nesse carinha aqui, eu vou dar um F6 aqui, porque eu vou dar um same state, só pra poder mostrar pra vocês, tá, como é que se faz. Esse vídeo não vai ser longo, tá, eu só quero mostrar do que se trata. Bom, eu vou passar a fase normalmente, tá, só pra poder demonstrar, depois eu vou dar um load state aqui, bem ligeiro, tá, No que se trata? O... Opa. Normalmente, a gente tem que vir pro Power Room, abrir a porta número 1 de lá, tá, A gente tem que abrir a porta número 1, eita porra. Daqui, a gente vai ter que derrotar esses guardas aqui, né, Isso! Parabéns! Bom, voltando aqui, meus queridos, se trata do quê? Bom, eu... Geralmente, a fase normal é isso aí, tá? Pra você passar normalmente, você tem que abrir, se não me falha a memória, A porta número 2, pra você ir pro principal, certo? Certo? Certo. A porta número 1, ela vai ficar trancada, por isso que eu... Eu já estive ali, beleza? Então, vamos lá. Ela vai ficar emperrada, no caso. Ó, daqui, o objetivo é a gente pegar a porta número 7, tá? Essa passa a cutscene, depois de ter a cutscene da porta número 2, tá? E a porta número 7, ela vai fechar. Vocês entenderam? Então, eu vou dar um load state aqui, novamente, nesse trecho, por quê? Tem como esquipar isso aqui, meus queridos. Tem como esquipar, e eu vou mostrar como. Bem, graças aos speedrunners aí, né, mais uma vez, Tem esse esquema de esquipar. Não se trata, justamente, de a gente passar essa parte aqui do murinho, tá? Da parede. Ó, normalmente, a gente não pode andar. A gente não consegue. Moisés não consegue, certo? Não consegue. É o que eu chegue, né? Então, lembra da mira do L1, que eu mostrei lá na época do glitch, do Seward Plant, do Homem-Aranha 1? Então, aqui vai funcionar também, meus queridos. Sim, vai funcionar isso aqui, e bem mais fácil. Por quê? A gente vai fazer isso aqui, ó. Lembrando, o R2, quando a mira lá estiver amarela, a gente pode fazer. Quando estiver vermelha, desse gênero assim, ó, a gente não consegue, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o R2 aqui, ó. Normalmente. A gente já passou, meus queridos. A gente já passou daqui. Aí, a gente vem por aqui. A gente vem descendo, ó. Depois de cair, vocês vão apertando. Deixa eu dar até um F6 aqui, um Save State. Só pra eu poder ter uma noção. Aí, vocês vão ter que fazer o Web Swing na hora. E ficar apertando R1 até dar o Zip Line. Ó. Não deu certo. Um, quase. Eu joguei em off aqui. Beleza. Não deu certo. Não deu certo. Deu certo. Tá vendo, ó. No caso. Deixa eu cair aqui. Deu certo. Tá vendo, ó. Olha o... O coisa número 5, número 6 e o número 7. Porque o que acontece? O número 7... Essa porta aqui, número 7, ela permite que a gente passe de fase. Por isso que ela fica trancada, entendeu? Ela quer dar um objetivo pra gente. Entendeu? E com esse Glitch, meus queridos, ó. Xablau. Já passa de fase. E é isso aí. Seus danados, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu quero agradecer demais. Pela paciência de todos. Pedi desculpa também por um tempo. Tá sem vídeo, né? Mas em compensação tendo lives aí. Porque tá difícil mesmo. É mais por conta do tempo. Sempre que eu tenho um tempo livre, eu faço uma live pra trocar uma ideia com todo mundo aí. Beleza? Então, é isso aí. Se vocês gostaram, por favor, avalia. Se vocês vão comentar também. Se vocês tiverem interessado em fazer o run do Spider-Man 2 e esse Glitch foi útil pra vocês. Claro que tem vários outros Glitch, tá? Então, esse aqui é até bom prisar porque fica até mais fácil pra vocês, né? Isso aí, pelo que eu vi, é um Glitch mais light pra vocês, né? É o básico do básico. Tem outros Glitch, mas enfim, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, é isso aí. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E fui.